Subiu a laranja, tá valendo pra você que é fã de basquete. A bola de fora sem dúvida, meio que formação muito baixa da equipe de Mogi, precisa fazer realmente muita diferença na bola de prêmio. Galvez Solano. Precisa também agredir lá embaixo, conseguir carregar faltas. Aí, Iago Matheus. Esteve também no Mundial da China pela Seleção Brasileira. Bola pra três pontos. Coleman. Galvez Solano. Solano encarou a marcação. Que lindo o lance. Galvez Solano. Que bola dele. É bola esse Solano, hein? É demais. Lessa, dois pontos e a falta. Equipe de Mogi, os baixinhos tem que aparecer, foi o que fez ali o Lessa. Depois de lance livre, convertido, pressão quadra toda de Mogi. Vitão. Dominic Culliman. Pra três! André Góias. Veio pro chute, pra três. Chorou e caiu a bola dele. Iago na zona morta. Deu aro. Lucas. Ligação com o Lessa. Ele vai pra dentro. Lessa! Novamente pra você, um show de transmissão no The Zone. Dois a falta ali pra cima do Lessa. Novidade na equipe do Mogi. O Colina. Só que o Dominic Culliman não quis nem saber. Jovem jogador da equipe mogiana. Alexei Grubia pra três pontos! Griggs pontos de vantagem. Olha como o apeto em cima. O Mogi. Foi falta isso aí, hein? Bola pra três pontos na zona morta! Bebendo o The Zone. Um vivo pra você. Fulvio, ó. Vai pra sexta. Oh, 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 oh! Vai pra sexta! A pesada do Paulistano ainda não chegou, tá? Pode avisar pra eles que o jogo já começou, né? É, tá uma mãe. Chute pra três pontos! Toca a guitarrinha aí! Lando de Kembe. Ruivo. Deixou o Ed excelente em condições. Pra meter essa bola pra três! De mais uma de três dele. Dois de dois. Nas bolas pra três pontos até aqui. Fulvio de longe! Cinco estrelas pra você. Esse é o tratamento que você merece no NBB no The Zone. Oh, oh! Mais uma pra três! Solano. Ed voltou com o Solano. Aí o Iago. Bola pro de Kembe. Grava! Os assessores de imprensa de todos os times reunidos hoje aqui em São Paulo para o Miro Tia Training. Iago! Lucas, Alexei, André, Fulvio pra três pontos! O que já foi campeão do NBB Caixa quando jogava pela equipe do Brasília. De novo? Não é possível. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sensacional! De vantagem. Se cair essa bola, para o jogo. Lucas, pra três. Chorou, não caiu. Gruber no rebote. Também não cai. André, gols! Sonano, ruivo. Ed pra três. Adentro! Focou com o cavaco aí, Ed! Federação Internacional de Basquete e Associados. Olha o passe aí pra Alexei. Lindo passe do André Góes. Doze pontos, entre outras coisas. Gruber bateu pra dentro. Controla bem! Entra a bola do Gruber! Gita solto, mogizão! Mais uma vez pra você pôr outro ângulo. Dois pontos e a falta no Gruber! Esse é o duelo que o Gruber vai levar vantagem contra o Dikembe. Na primeira passada ele já corta. É mais veloz, mais ágil. Foi bom. Joga no high-low, isso. Boa bola! Dikembe! Muitas vezes. Roubada de balada aqui pro Paulistano. Dikembe é de... Coleman pra três. Engatilhou! Botou lá dentro! Aí o Solano, ó. Fez o passe de Dikembe. Se livrou da marcação. Não caiu na primeira, mas caiu na segunda. Boas! Ferta a marcação pra cima dele. Que passe pra Alexei! Gruber pra três pontos. Lá dentro! Pra três. Tava feito também. Outro rebote. Dois! Dois! Boa bola com a equipa do Paulistano. É um jogo maluco. É um jogo doido. Ed. Mais uma pra três! Impressionante! Você só vê no da zone. Ed. Solano. Coleman. Todo mundo na quadra, muito mais tempo do que ficaria. A partida é brilhante. Alexei. Gruber. Jogada! Nossa! Coleman. Aí o Iago com a bola. Coleman lá dentro! Falando pra você que é fã do NBB Caixa. Maulistano 49,51. Hoje NBB no da zone. Ao ver o balanço. Isso que não são comuns de acontecer. Aí o Dominicano Solano. Achou muito bem ali o Iago! Tom Airball. Ele falou da bola em mim de novo que eu vou matar. O nome disso é personalidade. Isso não falta pro Iago. Que bolão, hein? O começo de quem se redime também. Ai, passei errado. André Góes, Alexei, Lessa! Representantes brasileiros em campo. Se ligue na agenda dos jogos do torneio que vai até o dia 27 de outubro. Libertadores feminina é Nota Zone. Vai lá embaixo, vai aproveitar a estatura. Vai buscar a sexta mais próxima pra maior aproveitamento. Dois e a falta não é essa! Participando com a gente na hashtag NBB no da zone. Torcedor do paulistano também. Quer dois jogos e duas vitórias no campeonato. Solano! Leva o autógrafo, tira a foto. Baita Domingão. É o Domingão do Mojizão. Fogio! Aí o Magic. Vai daí? Não é possível. Meu Deus! Só balançou a cabeça, né? Sinal de positivo. É isso, é isso. Coleman pra dois. Cai a bola dele! E a 5 a 4, que jogo, que jogo, que jogo, que jogo pra você que não dá zone. Fulvio, Gruber pra três pontos! Impressionante, hein? É cobertor curto, hein? E agora? Diago! E as campanhas que eles fazem, meu Deus do céu! Roubaram de guarda aqui pro paulistano, Solano! Gol! Cada sexta narrada tem um bônus. Dá bem, hein? Porque haja ponto nesse jogo, hein? Mike agora! Bora! Sempre bando sua mensagem, hashtag tá na tela aí no bebendo das homens. Alex aí, precisou voltar mesmo com quatro faltas. Gruber! Dois é falta! Maior número de vezes possível, né? Porque tem quatro faltas. Roubaram de bola, Guelviso! Lá! Ful! Chorou, não caiu. O Gruber no rebote. Fulvio. Adentro a bola do Lucas! Ruivo, pra três. Deu o aro. Vem Mogi. Fulvio. Cinco segundos. Vem pro chute, pra três. Fulvio! Meu Deus! Fulvio! Essa, mas não caiu. Alexei. Gruber. Bateu pra dentro. O Gruber tá fim de jogo, hein? O Gruber tá fim de jogo! O Gruber tá fim de jogo, mas é a falta! Iago. Pra cima do Fulvio. Lindo passe. Dikembe! Dois à falta! A gente tava melhor, né? Aí, ó. Números de três, ó. Pra você os números. Alexei. Tocaço do Dikembe, pra cima do Lessa! Caiu o Dikembe, ó o Dikembe. Três pra cima dele, roubada de bola. Da equipe do Mogi, Fulvio. Faz o passe pro Gruber. Ele se vira, fica com a bola e pontua! Alexei com a bola. Vem o Mogi. Pintou o passe. Lessa. Ruivo pra três pontos! Fica estranho, assim, a faixinha, né? André Góes, sensacional. Joga taça! Deu no terceiro período, quando ele foi pro banco. Já o quarto quarto inteiro, quer dizer, mais de seis minutos. Mas o Muno tá fora do jogo. André Góes tá jogando muito também. Quis assistências também pro Camisa 40. Mais uma atuação monstruosa. Galvez! Individual do jogador na competição é excelente. Tem um puno na liderança, essa é nova, hein? Isso aí nunca tinha visto, não, na transmissão. E o André Góes mete pra três pontos! O André Góes tá mais próximo, então, do triplo-duplo. Lembrando que tivemos triplo-duplo pelo São Paulo. Jorginho, na terça-feira, contra o Corinthians. Eu quero ter a minha empresa ligada a caras que tenham a dedicação como esses de Mogi tem, né? Iago! Dois é falta! E contando, 28, três rebotes, três assistências, três bolas recuperadas. 31 de eficiência, plus-minus de mais 16. Nossa, que jogada! Alexei! Jogada-ça! O aro, o Mike, brigou pelo rebote, ficou com ela. Iago bota a velocidade, tem pressa o Paulistano. Coleman pra três. Pontos! Esse aí jogou demais, hein, Bruno? Coleman! Vai terminar a partida. Aí o Alexei. Pra três. Pontos! Mojana! Cheio de Tissalques! O Moji se supera! E conquista uma vitória gigantesca pra cima do Paulistano em São Paulo! Fim de jogo! 105, Moji! 94, Paulistano! O Moji se supera! 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 O Moji se supera!